Olá, meninas! Estou passando rapidinho só para mostrar essa peça que eu finalizei há pouco. Essa é uma encomenda que vai para o Espírito Santo. Essa cliente solicitou uma alteração. Ela pediu que ao invés da presilha tic-tac na parte frontal, eu utilizasse aquela tirinha de silicone que eu utilizo para a faixa frontal. Então, olha só como ficou o acabamento. Olha! E na parte traseira, eu mantive as presilhas de tic-tac. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Olha só como é que ficou. A tirinha de silicone na parte frontal. E aqui é possível ajustar, tá? Para ficar bem rente e bem confortável. E na parte de trás, a gente manteve as presilhas de tic-tac. E essa peça é uma das maiores. Ela tem 14 centímetros por 13. E olha como fica muito natural. Imita muito bem o couro cabeludo. Repartição livre. E aí E aí I thought I knew you, but I barely knew you.